O que é que vais fazer para a sua vida? O que é que vais fazer para uma outra? Ah, pois. Aportar no peixe, não é? Está ali a filmar os quadros, meu. Os quadros? Estão ali os quadros? Os primeiros fazem a casa de filmar. Estou a filmar, o que estás a fazer? Ah mano, os quadros. Não te preocupes que eu vou filmar os quadros. Claro, já os filmei e gosto dos quadros. Mas é dia de fotografá-los. Vias fotografar todos os que fazem. Estes trabalhos é que vias fotografar todos os que fazem. Estes trabalhos é que vias fotografar todos os que fazem. Estou a fazê-los. E vou a fazê-los. Arrependimento, e vou a fazê-los. Estou a favour. Está em casa. E este também. Estou a fazer. O que está criando? Estou a fazer. É um pedra amnistia. É um pedra amnistia. É um pedra amnistia. Vamos lá, vamos lá. Obrigado.